Olá, eu sou o Vítor Monteiro, o Homem do Laço. Olá, eu sou o Ricardo Leginha, o Homem do Cachaço. O Homem do Cachaço Uma das músicas que tornou mais popular o Vítor, quando ele veio para o Sul, porque ele é da beira, foi esta concertina porreira para animar a brincadeira. Então vamos lá a esta. Vamos lá aí. Puxa 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 aí. O castelo tem outro novelo Ao fama descanso o olhar E é simples faço novelo De azul e mar À ribeira encosto a cabeça À alfada de cama de tejo Com lençóis bordados à pressa Na cambraia de um beijo Estou a menina e moça, menina A luz dos meus olhos veem tão pura Seu seio são as colinas novarinas O pregão que me traz à porta a ternura Na ave ao ponto luz bordada Toalha à beira mar estendida Lisboa menina e moça amada A necessidade de mulher na minha vida Que treino que eu passo por ti Na graça eu vejo-te nua No pombo te olha sorrir E és mulher de rua E no bairro mais alto do sonho És o fado que soube levantar A aguardente de vida em pedronho Que me faz cantar Estou a menina e moça, menina A luz dos meus olhos veem tão pura Seu seio são as colinas novarinas O pregão que me traz à porta a ternura Na ave ao ponto luz bordada Toalha à beira mar estendida Lisboa menina e moça, menina A luz dos meus olhos veem tão pura A cidade de mulher na minha vida Lisboa menina e moça, menina A CIDADE NO BRASIL Diz eu, senhora da beira, Eternamente bonita, Nossa e sempre rumeira, Duma beleza infinita, Numa das mãos o rosário, Na outra o cruz a bailar, E hoje a voz do hilário, Cantando fada ao luar. Diz eu, fim da cidade-museu, Onde Grão Vasco nasceu, Um gênio de contornato, E ao voo, Pelos eterno valor, Esse general pastor, E se chamou o vilhato. Onde Grão Vasco nasceu,